Todo mundo pensa que eu sou gay, eu falei, vou pra igreja, porque eu acho que, sei lá, né, acho que na igreja não tem preconceito. Chamei mais dois amigos meus, vamos pra igreja, não vou ficar falando da igreja, né, porque vai que tem algum pentecostal por aqui. Cheguei na igreja e tinha uma moça, uma moça não, uma velha, distribuindo versículos bíblicos. Aí meu amigo pegou, tava escrito, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e aí, por diante. Falei, que lindo. Aí meu outro amigo puxou, tava escrito, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu peguei o meu, tava escrito, teu cajado e tua vara me consolam. Falei, até tu, Deus. Eu fui entrando, quando eu boto meu pé na igreja, o pastor grita, a pomba gira, tá aqui. E todo mundo olha pra mim. E a gente tem uma coisa com a gente, quando todo mundo olha pra ti, a gente olha pra trás pra dizer que não é com a gente. Falei, a pomba gira onde, pastor? E o culto parece que se voltou pra mim. Era a expulsão de não sei o quê. E o pastor começou a falar umas coisas que eu nunca entendi, eu nunca tinha ido em uma igreja pentecostal na minha vida. Do nada ele solta, sucura e canta lá na sala. Falei, ele falou, sucura e canta. Aí tinha uma senhora que começou a rir, aí ele grita, rir pra lá pra trás. E no final do culto, ele chama todo mundo lá pra frente, né, pra se converter. E a pessoa vai porque ela quer mesmo, né. No meu caso, me arrastaram. Chegando na frente, e o pastor começou a falar em línguas no meu ouvido, e dizendo que ia expulsar o negócio de mim, e começou a me rodar e me empurrar. Ele rodava e me empurrava, rodava. Ele falou, tu vai cair. Eu falei, eu sei. Quando a gente empurra alguém, me roda. Tem uma hora que ele meteu aqui em mim, assim, ó. Falei, o que é isso, pastor? Ele é o espírito. Eu falei, isso é jiu-jitsu. Gente, meu nome é Leandro Leite, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, hein, meus.